Eu percebi o que é que eu não podia gravar pra mim que nego ia dizer, por exemplo, a Hackearam-me mesmo. Eu sofri um assédio gigantesco da Hackearam-me. Sério? Como? Eu acho que todo mundo queria gravar Hackearam-me. Todos os... Todo mundo, todo mundo. Sem imaginar. E eu fiquei sabendo que você tá com ciúmes dessa música, né? Tá com ciúmes das músicas aí. De todas. Não quer nem que o pessoal queira a música. Eu tô fazendo música. Quer fazer música comigo? Eu topo. A gente vai. O Matheus agora a gente fez uma junto que vai ser a música que trabalha. Matheus do Cauã, né? É bom demais. Problema, né? Problema. Problema. Tô com a Simária também agora segunda. A gente vai fazer junto. Inclusive vou gravar com elas. Recebi o convite de gravar com elas. DVD vai ser agora a semana, né? É. Extremamente feliz. Fiquei extremamente feliz com o convite delas. Né? E também vou tá fazendo outros feats. O Fernando Soracaba também me chamou. Tá certo. Já falando, eu tenho uma curiosidade. Desse CD, tem alguma música que você ofereceu pra algum artista e ele não teve coragem de gravar, cara? Uma música recusada. Teve alguma? Desse disco? Desse disco ou da Mãe dos Meus Filhos? Que o cara não teve coragem de gravar. Porque todas as músicas, né? Tem um ar mais cômico, um ar mais... Ousado. Ousado. Ou você não ofereceu pra ninguém? Eu acho que... Assim... O Luan quis gravar a Hackear. Tanto que antes de gravar com a Marília, eu ia fazer um trifit. Eu, o Luan e a Ivete. Aí veio a pandemia e acabou separando a gente. Mas Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Eu já tinha um feat gravado com o Luan e vou lançar. E vou gravar com a Ivete também. Uma grande amiga. Inclusive, eles trabalharam... Cada um trabalhou uma música minha esse verão. Que foi a Luan, Choque Térmico. E a Ivete e a Todo Mundo Vai, né? Que foi a música do Carnaval. E são grandes amigos meus. Mas, assim... Teve a Hackearum, que o Luan queria gravar. Inclusive, a Hackearum, eu tinha liberado ela pra Mariana Fagundes. Antes de gravar. Que ela gravou no DVD dela. A Mari, uma queridíssima. Manda um beijo pra ela. Baita cantora. Talentosíssima, né? E aí, graças a Deus que ela não lançou, né? E aí, a música... Eu já tinha lançado a música também. Ela viu o crescimento da música. E ela respeitou isso. E eu achei isso muito massa, né? Da parte dela. A Mari é uma queridíssima. Que merece estourar muito. Sou muito fã dela. Como pessoa e como artista. Além de ter uma voz... Pra mim, uma das maiores cantoras que eu conheço. E é uma simpatia. Mandar um beijo pra ela e pro Ale também. Dois queridíssimos. E como é que diz? E aí... Não teve, então, nenhum artista que você mostrou a música e falou... Não, cara. Você tá doido que eu vou gravar isso aqui? Pelo contrário. Não teve recuo. Teve gente procurando, né? É. Depois que... Exato. Depois que o trem bagunçou, aí veio todo mundo atrás, né? Hackearam-me vai ser o grande sucesso. Já é. Mas vai... Com a Marília vai expandir ainda mais. Como que surgiu o Hackearam-me? E como que surgiu essa participação da Marília Mendonça? Cara... É... Hackearam-me, sem dúvida, vai ser o... Cara, eu sou apaixonado dessa música aí, cara. Ou desse disco, né? Desse projeto, desse DVD. É... Porque é uma música que é testada e que, né? Comigo lá, ela tem já quase 30 milhões de views. E... Sem investimento nenhum, né? Sem pôr um real. E aí, com a Marília, agora, vamos fazer um baita de investimento. E a gente vai pra cima. Com força. Com força mesmo. É... E assim, a Marília, ela... Foi uma grande surpresa, porque a Marília nunca me gravou, né? E... E eu falei com o Henrique Bahia, o produtor dela. Gente finíssima. Vamos dar um beijo pra ele. Meu amigo, meu irmão. E aí, o Henrique fez a ponte. E aconteceu uma coisa que eu não sabia. Que a Marília era a minha fã. Uau. É... Eu vi que ela fez um cover, né? No Instagram. Isso, isso. E foi a partir dali, né? Foi a partir dali que ela fez o cover no Instagram. E eu falei, cara... Eu vi os fãs falando, regrava, Marília. Regrava, 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 regrava. Falei, quer saber? Eu acho que eu vou chamar a Marília antes que ela... Antes que ela... Que ela venha e me fale pra mim. Ei, posso gravar a Hackearam? E eu tenho que dizer não pra ela. Eu vou chamar logo ela. Chama logo, né? Vou chamar logo, né? Já que tinha tido a questão lá do... Do Luan e da Ivete por conta do coronavírus e tal. Sim. Não deu certo. E aí fui lá e chamei a Marília. E era a vontade dela também. Existia esse mutualismo, né? E assim, foi muito massa. Quando ela disse que sim, quando ela aceitou. Eu fiquei extremamente feliz. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.